Moradores do Conjunto Luiz Espina estão pedindo a ajuda das autoridades temendo que novos incêndios possam acontecer nos prédinhos. Em uma semana, dois apartamentos foram destruídos por conta de incêndios que consumiram mobiliários e roupas. Nós queremos um engenheiro elétrico e um engenheiro civil para ver se o prédio está abalado ou não. Eu tenho uma criancinha de um ano e um menino de cinco. Nós estamos com medo. Vocês gostariam de sair do prédio ou manter lá? Não, uns querem manter, outros querem sair. Eu queria ver um engenheiro para ver. Não, está abalado, tem que sair, tem que interditar, tem que ver isso. Uma comissão de moradores foi juntamente com a diretora de habitação e com o responsável pela defesa civil até o corpo de bombeiros em busca de informações para saber das reais condições de moradia para os demais residentes no condomínio Turim. Recebidos pelo sargento Cassiano, eles foram informados que somente a perícia técnica pode constatar as prováveis causas dos incêndios. Diante as reclamações dos munícipes e ainda sem um laudo técnico, a defesa civil interditou somente os apartamentos consumidos pelo fogo. Esse caso de interdição, os dois apartamentos que se incendiaram a semana passada e essa semana ontem, eles estão interditados. O outro a gente autorizou a limpeza porque eles estavam provocando os apartamentos de baixo. Nós não autorizamos a limpeza, até porquanto o pessoal da caixa e da construtora vai estar lá hoje. Vamos juntos também, juntamente com o bombeiro, lá e tentar descobrir a causa do incêndio, logo que poderia ter tido vítimas e não é isso que a gente quer que aconteça. Aí a gente vai pedir um laudo para as pessoas competentes para fazer se prejudicou a estrutura do prédio. O que pode acontecer? Se prejudicou a estrutura física do prédio, nós vamos interditar o prédio inteiro. Diante a reincidência dos sinistros, a diretora de habitação entrou em contato com a empresa construtora do conjunto e o banco para as providências cabíveis. Olha, desde ontem eu tomei as providências, aliás, desde o primeiro incêndio eu tomei as providências, que é primeiramente acionar a Caixa Econômica Federal, que a nossa regional é São José do Rio Preto, e ontem, após o segundo incêndio, por e-mail e também liguei para a Caixa Econômica Federal em Rio Preto e quando foi por volta de umas 19h, 19h30, eu estava na habitação aguardando o retorno da Caixa Econômica Federal e hoje eles marcaram uma reunião comigo lá no prédio, no bloco que pegou fogo no Turim, bloco 4. Então estará presente a Caixa Econômica Federal e a PERCOM, que é a construtora responsável pela construção do conjunto habitacional Dr. Luiz Espina.